A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 1 e versículo de número 1, que diz assim No princípio criou Deus os céus e a terra, a terra porém estava sem forma e vazia havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas disse Deus, haja luz e houve luz e viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas chamou Deus a luz de dia e as trevas noite houve tarde e manhã, no primeiro dia, amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa palavra a palavra do Senhor vai nos dizer que a terra estava sem forma e vazia e que havia trevas sobre a terra mas Deus me trouxe aqui para te falar que como ele transformou a terra como ele trouxe o dia, como ele trouxe a luz, aleluia quando não havia nada, não havia possibilidade não havia probabilidade disso acontecer porém Deus transformou Deus me trouxe aqui para te dizer que o que está sem forma o que está vazio, o que está escuro vai começar a ser transformado Deus trouxe pessoas aqui para te dizer que existe uma possibilidade muito grande você está pensando que nem tem mais possibilidade e Deus está dizendo que é grande até demais a possibilidade que você tem aleluia de uma grande transformação de eu transformar, diz o Senhor, a tua vida porque quando Deus quer transformar, irmãos Deus não precisa de algo extraordinário Deus não precisa, aleluia que a gente tenha, irmãos, algo que venha realmente mostrar que tenha possibilidade, não Deus deixa com que as coisas fiquem sem forma Deus deixa com que as coisas fiquem escuras Deus deixa com que as coisas fiquem vazias para que a gente saiba que Ele é Deus que Ele faz o impossível que, aleluia a honra, a glória e o domínio pertence a Ele que não somos nós que fazemos nada não é a nossa mão que movimenta não é, aleluia o nosso falar, o nosso jeito que movimenta quem movimenta é Ele quem faz é Ele na baixa de tudo encanto Deus está dizendo seja somente obediente quando o Senhor disse haja luz a Bíblia diz que houve luz aleluia ou seja, todos eles obedecem as ordens do Senhor o céu, as estrelas, o dia, a noite aleluia todos obedecem o mar quem somos nós para não obedecer somente obedecem os direcionamentos do Senhor somente obedecem as palavras do Senhor sobre a tua casa sobre a tua vida sobre a tua família porque Deus vai te entregar vitória Deus me trouxe aqui para te dizer está impossível para você para você as portas se fecharam para você a possibilidade acabou mas para mim não aleluia eu sou Deus que faço eu sou Deus que movo eu sou Deus que movimento eu sou Deus que entrega vitória eu sou Deus que alegra o teu coração eu sou Deus que faço aquilo que os homens não podem fazer porque Deus me trouxe aqui para falar com pessoas que as possibilidades humanas acabaram não teve as possibilidades humanamente falando mas você sabe que serve a um Deus que nós servimos a um Deus do impossível impossibilidade irmãos aleluia é sabe o que? aleluia o que ele mais faz aleluia é a sua maior rabastudecantarabaya é a sua maior especialidade ele é o Deus que faz aquilo que ninguém pode fazer ele é especialista em impossíveis ele está dizendo para você aquilo que é impossível para você é possível para mim a terra estava sem forma a terra estava vazia estava tudo escuro aleluia não tinha ninguém ali para ajudar o Senhor mas ele não precisa de ajuda para de querer ajudar para de querer fazer as coisas para poder Deus aleluia tem uma possibilidade de dar um jeitinho Deus está dizendo eu não preciso do teu jeitinho eu não preciso da tua ajuda eu preciso da tua obediência quando o Senhor chamou Sara e Abraão o Senhor fez uma promessa dizendo Abraão você terá um filho tua esposa vai ter um filho aleluia mas a Bíblia diz que ele colocou mas Sara eles colocaram um H no meio uma pessoa que não tinha nada a ver com a história porque eles queriam dar um jeitinho eles queriam ajudar Deus e as vezes nós fazemos como Abraão e Sara queremos ajudar Deus queremos dar um jeitinho para que a nossa benção chegue mas a Bíblia diz que no tempo determinado por ele a palavra se cumpre Deus dá para Isaac o perdão Deus dá Isaac para Sara e Abraão e a Bíblia diz aleluia que o filho de H começa a trazer problemas dentro da casa de Abraão sabe por quê? porque o filho de H era o jeitinho que Abraão e Sara tentou dar Deus está dizendo para você não dê jeitinho porque isso vai trazer problema para a tua vida eu sou o Senhor que faço eu sou o Senhor que movo eu sou o Senhor que restauro eu sou o Senhor que restituo eu sou o Senhor que entrega vitória mas essas vitórias aí essas bênçãos que você aguarda essas impossibilidades vem inteiramente da minha mão você vai ver aleluia que ninguém precisou ajudar o Senhor na criação do mundo ninguém vai precisar ajudar o Senhor nesse milagre é Ele que vai fazer porque a honra, a glória e o domínio é dEle Ele está dizendo para alguém aqui eu não perdi o controle continuo no controle sou Deus na tua vida aleluia sou Deus na tua história sou Deus na tua casa e vou fazer esse impossível acontecer se a terra estava sem forma vazia e havia trevas mas a Bíblia diz que o Senhor disse haja luz e houve luz e tudo começou a mudar o Senhor começou a dar forma começou a dar cores começou a dar vida assim te diz o Senhor o que hoje é escuridão Deus começará a dar cores Deus começará a dar vida o que é preto e branco você vai começar a ver novamente colorido e você vai se alegrar que Deus te abençoe e você vai se alegrar